A gente tá conversando mais um programa de esporte, 21 e 12, vou dar uma aceleradinha, você me ajuda hein, Pontinho. O time do Cid da Paiva Dins vai estar aí no Vale do Ivaí, viu Zé, já preparou as imagens aí do Vale do Ivaí na quarta-feira, ele esteve jogando com o Grêmio Maringá. Você acompanhou alguns jogos, né, do time do Paiva, né, Pontinho, duas partidas, três partidas, três, né, já, quatro partidas. O nível da Paiva, falta de preparo, é claro, jogou com o Grêmio Maringá, perdeu na força ali, você acha que se o time desse treinasse profissionalmente aí, com certeza, disputaria esse campeonato terceiro divisão do Paranense? Rapaz, eu falei até para o Cid, eu vou até um pouquinho mais além, se a gente trabalhasse todo dia, a parte tática, a parte física, eu não tinha medo de disputar a segunda divisão com mais alguns jogadores. Com alguns jogadores, logicamente, dentro de uma possibilidade. E hoje, nós fizemos três amistosos com profissionais e um com amador, né. É, eu não, o Cid sabe disso, ser treinador e um com amador, nunca gostei, nunca aceitei. Mas, eu, ser treinador, não estou dando de mascarado, pelo amor de Deus, povo, é que é complicado. E a gente gosta de levar as coisas bem dentro da seriedade, muitas vezes, não é que o amador não é sério, mas eles levam as coisas mais na parte amadora. Mas, esse grupo que está conosco, é a maioria desses grupos jogou profissional. Mas, eu aceitei, né, aceitei porque, para mim dizer não, por Cid hoje, pela amizade, né, hoje eu me considero um amigo meu, uma pessoa honesta, idônea, aonde a gente, como gosta de pessoas assim, a gente lida dessa maneira. E, eu acabei aceitando trabalhar em cima disso. Logicamente, você jogar domingo, escalar o time e conversar com o time é complicado, né. Mas, fizemos um mistoso com o Grêmio lá, um a um, fizemos um mistoso com o Cambé lá, o profissional, empatamos zero a zero. Aqui, nós perdemos a zero por uma falinha, um detalhe bem pequeno, que podia ser o jogo um a zero para nós, como foi para eles um a zero. Mas, o que igualou um pouquinho para nós com eles, foi a qualidade, a experiência dos nossos jogadores. Mas, eles, muita força, muita parte tática, trabalhando muito forte, velocidade, certo? E, agora vai começar o campeonato e a gente vai estar junto com o Cid aí para a gente fazer, que, de repente, quem sabe esse projeto... Já vira o profissional da cidade, claro, que eu sei que está vendo lá, não vou perguntar isso para você. Junto com o Gira, a gente não consiga fazer uma coisa de bastante tempo. Outro dia eu faço essa pergunta para você. A gente não consiga fazer esse trabalho. Mas, vai ser grande o esportivo recreativo ano 2015, 2016, se Deus quiser, na terceira divisão do Paraná do Sul. Segunda, com essa base, com o Cid, juntamente com os parceiros dele, é claro, está fazendo. Domingo, a partir das 13h30min, estádio Olímpico Marreto, a equipe do Baiano, no aspirante, joga o time do pessoal do Juventude Jandar do Sul, né? No aspirante, no titular, entra em campo, Paivadins contra o Juventude Jandar do Sul. 15h30min, primeira rodada do campeonato, do oitavo campeonato regional, Círculo Vale do Ivaí, onde o jogo acontece no estádio Olímpico Barreto, Domingão. Então, está todo mundo convidado, está certo? Zé, bom, jogos escolares.